Olha, recentemente eu vi um vídeo de uma criança cubana com sua mãe no Brasil e ela mostrando, isso viralizou, ela mostrando o que ela tinha acesso o que ela tem acesso agora no Brasil e que não tinha em Cuba ela comprando uma Coca-Cola, ela comprando coisas comuns que para nós brasileiros é tudo comum, você acha em qualquer esquina, qualquer supermercado mas para eles isso é um luxo imagine só você viver em um país em que você recebe, você não conquista você recebe do estado cerca de 200 gramas de frango por mês, essa é a sua cota fora outros alimentos, que também é uma pequena cota para você que mal dá para você se alimentar por alguns dias e é por mês aquilo ali o resto você se vira, assim é Cuba e agora Cuba está passando por um dos períodos mais terríveis, preocupantes da sua história já são vários dias sem eletricidade, água, comida, os hospitais pararam, serviços básicos pararam e aí o ditador de lá simplesmente aparece em vídeo dizendo que olha quem se manifestar, quem for para a rua e etc vai ser preso, vai pagar mediante as leis isso mesmo, então o povo tem que sofrer e calado se sair para a rua para protestar, para reclamar, está lascado e fora isso, está chegando um furacão por lá, isso mesmo então gente, é aquele negócio né, tem que orar muito por esse povo para quem sabe um dia eles possam se libertar dessa verdadeira escravidão vamos para a tela que eu quero te mostrar algumas imagens para você ter ideia do que está acontecendo em Cuba dê um like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos, tá bom? vamos lá, e lembrando gente, faltam 6 dias, apenas isso 6 dias para a nossa rifa, isso mesmo aqui no canal, no dia 27, vai ter uma live onde eu vou revelar o bilhete que vai ser o premiado aí né, do vencedor ou a vencedora um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix e quem comprar mais bilhetes, ganha 2 mil reais no Pix, combinado? então corre, ainda dá tempo de você participar, mas já está acabando, tá? faltam 6 dias, apenas isso 35 centavos o número ali, no mínimo de 15 números, tá bom? então participe aí bem, aqui na Rede X, você pode ver o atual ditador né, Dias Canel ele foi lá, colocou sua fantasia militar porque esses caras tem essa tara né eles nunca tiveram capacidade real de ser um militar aí, quando eles estão no poder, eles vão lá e metem o uniforme ali e tal para passar uma de autoridade né então, até informa aqui né, o ditador cubano Dias Canel chamou de indecentes os bravos manifestantes que saíram às ruas depois de mais de 50 horas de apagão e lançou uma ameaça processar a todos sob as leis revolucionárias né vestido de verde oliva na televisão ele tenta intimidar mas a realidade é que sabe que seu fim está próximo isso aí é um post né do perfil o HN Plus lá na na Rede X então aí o cara vem simplesmente na TV mas eu pergunto né TV pra que? se a pessoa o povo está sem eletricidade essa é a realidade isso é só para ele dizer para o mundo tá vendo? eu avisei que se fizessem isso iam ser punidos né mas o povo está sem eletricidade vai ver TV aonde né mal tem TV também né mas ele foi lá então ele diz que é ele vai que quem se atrever a protestar vai pagar o preço nos últimos protestos aqueles que viralizaram bastante que nós mostramos até no canal e tal tem muitas pessoas que estão presas até hoje viu gente muitos e muitos jovens por exemplo estão presos até hoje tá olha só como é que está a situação por exemplo lá de Cuba tá vendo essas imagens? tudo escuro e gente não é de hoje eu me lembro as vezes que eu fui para os Estados Unidos quando você passa pela região de Cuba quando você voa de avião por alguns países aí sai passando você vê os países né tudo bem iluminado sabe você vê a noite né as luzes fortes e tudo aquela coisa sabe quando você passa por Cuba eu me lembro de pegar e estar com o mapa na mão e conferindo e olhando né ali para a ilha você via um foco de luz forte apenas em Havana e não era tão forte tão forte assim nem tão grande era bem ali no centro né assim ó central aquela região ali de Havana tal a luz forte o resto do país um lampejinho aqui outro ali para você ver que a eletricidade é só ali né basicamente o resto vive no racionamento não sei como funciona mas é um racionamento o resto de Cuba era só aqueles lampejos de luz espalhado para cá para lá e era isso então veja está tudo escuro lá ó mais imagens aqui ó você vai ver tudo preto é lógico mas você vê a silhueta de algumas coisas ali ó mas tudo escuro porque estão há dias sem eletricidade e o povo está revoltado com isso né já são mais de 3 dias sem eletricidade ó lá os vídeos sendo compartilhados ó alguns que tem carros alguns que tem uma lanterninha uma lanterninha de um celular ó lá liga mas apagão total né em Cuba então os caras já não tem nada praticamente e o nada que tem eles é tirado né e ficam nesse sofrimento ainda são ameaçados de olha se você se manifestar se você achar ruim for pra rua pra gritar e etc você vai ser preso é isso que está acontecendo né bom informa aqui até o site lá ó o caos não para em Cuba o gerador elétrico do hospital Hermanos a Meijeiras em Havana teria parado de funcionar esta tarde a vida dos pacientes gravemente doentes estão em risco à medida que o sistema de saúde tal como o resto do país entra em colapso devido à inépcia do regime comunista de Cuba eles informam a tragédia humanitária continua a crescer quanto mais vidas terão de entrar em de estar em jogo né antes do fracasso absoluto né é o que eles colocam aqui na reportagem então veja o prédio ali do hospital você pode ver que já é um prédio bem antigo bem antigo né e é um país que parou no tempo não tem nada de foi evoluído em quase nada e os hospitais parando né então nesse momento que eu estou gravando o vídeo os hospitais aí praticamente estão parados não se sabe se tem algum funcionando então ou seja vidas sendo perdidas né muitos estão tendo que buscar água né dessa forma com seus carrinhos andando quilômetros para ir buscar água porque a água também já era né então as pessoas estão indo buscar em quilômetros aí e aí não basta né só isso o que que acontece é o furacão Oscar né que se transformou em uma tempestade tropical ele né já passou em parte do país arrebentou lá agora está ali na região de Guantánamo né quando foi postado essa imagem aqui nós podemos ver ali né ó nós podemos ver a força né do do mar como está já bravo e ele e ele se aproximando né que agora se transformou numa tempestade tropical mas ventos gigantescos tá então não bastasse né o que vem acontecendo já nesse sentido agora também isso né furacão Oscar atinge Cuba enquanto o país luta contra a falta de energia por exemplo a BBC ó furacão Oscar atingiu o leste de Cuba com ventos de 130 quilômetros gente no terceiro dia de uma queda de energia quase nacional na sexta-feira a principal usina de energia da ilha falhou e deixou 10 milhões de pessoas sem eletricidade o fornecimento foi parcialmente restaurado no sábado antes de entrar em colapso novamente o ministro de energia e mineração disse que a energia seria restaurada para a maioria até segunda feira à noite enquanto o último cliente poderá receber o serviço na terça-feira né o furacão de categoria 1 atingiu a costa perto da cidade onde ondas de até 4 metros de altura atingiram a orla orla marítima olha só poucas horas após atingir a costa Oscar enfraqueceu se tornou uma tempestade tropical né então deu uma diminuída graças a Deus né porque se não meu amigo o negócio ia ser ainda mais feio né então veja imagens do apagão ali se não me engano pode até que seja hospital né que tinha ido um pouco mas tem alguns edifícios que tinham um pouquinho né quando foi tirada a foto um pouquinho de energia mas o negócio está um caos absoluto né gente então veja né o que que esses caras qual o prazer né gente eu fico pensando qual o prazer do cara está ali né só para dizer estou no poder né enquanto ele usufrui do bom ou do melhor o país afundado destruído não tem evolução nenhuma parada no tempo o povo com fome o povo sem oportunidade nenhuma sem pensa gente você vivendo em Cuba você vai fazer o que você não tem o que fazer vai trabalhar com o que está entendendo né você vai qual a perspectiva de vida a perspectiva de vida da pessoa é a seguinte quando que eu vou conseguir fugir desse lugar para tentar uma vida é isso por exemplo né que vão muitos para Estados Unidos por isso a comunidade cubana é tão grande por lá porque é onde eles conseguem fugir para se refugiar e ter uma vida né chuvas e mar agitado em Cuba com a chegada do furacão Oscar então ainda vai ter mais né tempestade tropical passando por lá então além do apagão os caras sem água sem comida e ainda vem né essa tempestade tropical que vai chegar com ventos de 100 120 que é o que está falando até no site né então gente é realmente orar por esse povo aí orar para que eles consigam se livrar de vez né disso que está desse desses caras né que estão há tanto tempo que foi um passando o poder para o outro e sempre um poder destrutivo ninguém com uma mente assim não eu preciso abrir esse país eu preciso trazer prosperidade preciso dar oportunidade para esse povo não o negócio é ficar ali dominando corrupção dinheiro só para eles e acabou é terrível mas deixa a sua opinião né se inscreve no canal ativa as notificações vamos atualizando sobre os fatos que estão acontecendo no mundo e depois dá uma pesquisada tem na internet esse vídeo viralizando né dessa criança tão feliz por poder chegar a comprar uma Coca-Cola poder chegar a comprar uma bolacha sabe uma criança cubana quantos estão por lá hoje que não tem uma sabe um um pãozinho para comer então gente isso é um até um tapa na nossa cara né a gente tem que agradecer a Deus por tudo pela água que a gente bebe pela bolachinha que a gente come por qualquer coisa porque tem muita gente por aí que não tem nada zero e não sabem né quando vai ser a próxima refeição essa é a realidade mas opine opine que é muito importante como eu disse se inscreva ative a notificação para você não perder os próximos vídeos tá bom seguimos juntos e participe aí participe da minha rifa você que tem vontade acha que está com sorte né todo mundo tem chance então você pode no dia 27 agora está chegando você pode ganhar um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix quatro pessoas já ganharam aqui outras vezes tá bom então está lá no meu Instagram e levar a maioria prefere o Pix você faria o que aí né prefere o Pix e o que você faria pagaria aquela dívida então comenta aí também tá participa está no primeiro link na descrição aqui tá bom grande abraço que Deus abençoe e até o próximo vídeo que Deus abençoe que Deus abençoe